Salve salve Nação Verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O treino fechado na manhã deste domingo, 04, contou com uma novidade. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o atacante Henrique foi convocado pelo técnico Coebel Ferreira para a primeira atividade depois do duelo contra o Bragantino. O jogador é um pedido da torcida do Palmeiras e pode estrear. A dúvida agora é quando isso irá acontecer. Contudo, o jogador iria curtir um descanso já voltou às atividades e pode ser uma novidade diante do Atlético, no banco, pelo Luiz. Grande esperança é que tenha um destino de destaque pelo Palmeiras. Fator Vítor Roque, que é brilhado na competição, ameaçou o departamento. Enquanto o jogador não estreia a camisa do Palmeiras, com algumas decisões bombonas. Sobre o futuro de Henrique, o verdão decidiu que não quer vender o jogador para o futebol espanhol. Tudo isso devolve o valor de tributação do Luiz. Nos negócios, 15% do todo ficam com o fisco e por isso, um valor de 50 milhões que daria uma boa fatia do negócio. Sendo assim, clubes de outros países que queiram o Henrique tem vantagem. Ou seja, o clube aceitaria o Henrique por menos, tendo em vista que não viria. O Palmeiras inclusive já deu de início que negociaria agora o Henrique de 16 anos, especialmente pela valorização do momento no mercado. Além do treino deste domingo, o Palmeiras finaliza nesta segunda-feira a sua preparação para o duelo da Libertadores. Mais uma chance para o Henrique treinar entre os jogadores do grupo titular e aparecer como opção no grande jogo de temporada. Além do treino deste domingo, o Palmeiras finaliza nesta segunda-feira a sua preparação para o duelo da Libertadores. Mais uma chance para o Henrique treinar entre os jogadores do grupo titular e aparecer como opção no grande jogo de temporada. Bom, esse é o vídeo de hoje. Você acha que o jovem Henrique já está pronto para atuar na principal do Palmeiras? Quero saber a sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou!